Música Implementação do programa Sexta Básica da Rua Se aumenta a inflação, uma caça e mercado Presidente Câmara, Comércio e Indústria, Oscar Lima Relaciona-se ao programa Governo União Nebe a implementar o programa Sexta Básica, fase da Rua Oscar Lima até tem implementação do programa Sexta Básica Parte de ida para recuperar a economia Rai Laran E a situação nebe a necessidade básica for ensai Mas be, o Governo precisa contar dia com a inflação Moloque implementa Sexta Básica Ter Presidente Câmara, Comércio e Indústria Nebe a ir a Governo lança Sexta Básica do mercado Ajudando a população rota a seça a Sexta Básica Mas be, se a moça inflação A partida nebe a recuperar a economia Mas agora, o Governo tem que ralar, ralar de dia E tem que contar, ralar de dia com a inflação Sexta Básica, assim que lança agora para o mercado Ajuda até para a população, tudo bem, reta Sexta Básica Mas essa seça a Folha, automaticamente, tem que sair De certeza que sim, sai E da inflação, não se embulsa Apre, eu coloco como ministro, a ministro do Estado Apre, eu coloco como secretar do Estado Ajuda a favor, ele tem que contar, ralar de dia Chamarrei que a confluta de classes A cidade não tinha nem uma empresa Sinta avarca, as compas, lá Questa, se não ia ter, não manque Conta, zusammen Cachá transporta, se eu coloco transpor, se eu coloco bonos, se eu coloco, me選ço de serviço Se eu coloco lá e me e vou contar E separado assega, mate, nem conta Agora a gente tem uma colar, tem uma colar e tem uma colar, mas a gente vê que se dá colar, para colar falha, não é? O outro nível vai um dólar e tal, um dólar e vinte e cinco, um dólar e quince. Quando está no momento do lançamento, nem pelas sacerdas vai um dólar e cinquenta. Não é experiência que o outro caminho vai ter, não é? Se está basicamente lançado, foi retirado as sacerdas. Agora foi retirado os baratos. Também agora é uma barata que começa a cuidar. Então, espera que a gente possa bater, não é? Mas ele é topo para você atender para a sexta base de agora, não é? Mas agora a gente está falando, não é? Você sai. E a gente sabe que a gente está falando, porque a sexta base, não é? Lá tem o economista, não é? A gente está falando, não é? A gente está falando, não é? A gente está falando, não é? Quando há inflação, a gente consegue. E a Laurencia foi em fevereiro, não é? O governo, o governo Li Rússi reuniu um conselho-ministro. Aprova alteração da medida de distribuição cesta básica da família Timoruan Sira. Ele incluiu membro-governo e estitular não funcionário-sira. Ele tem o salário mensal do dólar Atos Lima. E a loronghito fulano dezembro, tinan rihunrua, ronuluresinhida, o Parlamento Nacional aprova a proposta ao Zê e rihunrua, ronuluresinrua, o montante tokonhatnulu, ba secretária de Estado Cooperativa, namós e a loronghito fulano dezembro tinan rihunrua, ronuluresinhida, aprova tango orçamento adicional tokonhatnulu, ba Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, onde implementa o programa cesta básica. Enquanto o programa cesta básica faze da huluk, nebe implementa ihetinan rihunrua, ronuluresinhida, beneficiar usira ihet teritorio timorlarantomak, hamutuk, tokonidaresin, husi aldeia, rihunrua, atusrua, tolonuluresinhat, suku, atusrat, limanuluresinrua, nebe envolve a empresa nacional hamutuk, atusrua, stanuluresinwalu. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Zemen.